Pedem-nos para traçar o gráfico de f de x igual ao logaritmo natural de 2x. Vamos usar uma calculadora para calcular a tabela de valores, para diferentes valores de x, a que corresponde f de x. Depois iremos desenhar o gráfico à mão. Isto pode parecer-vos um pouco irónico, pois vou usar uma calculadora gráfica para calcular os valores, mas não vou usar as suas funcionalidades gráficas para traçar o gráfico. Vamos fazer essa parte à mão. Então vamos representar aqui uma tabela de valores. Aqui valores de x, aqui valores de y. Veremos o que vamos obter. Assim, estes são os meus valores de x. Vamos dizer que y é igual a f de x. Deste modo vou estabelecer isto como sendo igual à nossa variável dependente e assinalá-la num eixo vertical, a que chamamos eixo da variável dependente y. Então, vamos tentar fazer isto com números pequenos. Primeiro não nos podemos esquecer disto. Qual o domínio? Qual o conjunto de valores de x que podemos colocar aqui? O logaritmo natural é apenas o logaritmo na base e. E qualquer logaritmo só é definido quando o argumento do logaritmo, neste caso o argumento é 2x, for maior do que zero. Não podemos calcular o logaritmo de zero. Podemos elevar qualquer coisa a um expoente negativo, a potência de menos mil milhões. Desta forma, vamos aproximar-nos de zero. Mas nunca vamos chegar a ele. Se pegarmos numa base positiva, não existe nenhum expoente a que possamos elevar essa base para obter zero, ou um número negativo. Deste modo, o 2x aqui, o argumento da função logaritmo, neste caso a função logaritmo natural, terá de ser maior do que zero. Se é maior do que zero, dividimos ambos os lados por 2 e obtemos que x é maior do que zero. Esta é essencialmente a restrição que define o nosso domínio. O nosso domínio são todos os números reais maiores do que zero. Vamos, então, tentar algo perto de zero. Portanto, vamos ver o que acontece. O rumo que isto vai tomar à medida que nos vamos aproximando de zero. Especialmente quando o argumento aqui for menor do que 1. Vamos lá tentar. 0,1. Vamos tentar 0,5 e ver o que acontece quando for 1. Vamos também tentar, não sei, vamos tentar 5. Não, não quero ir demasiado longe, porque quero ser capaz de ver a resolução aqui mais perto. Vamos tentar 1,5 e vamos tentar 3. Então, estes serão os dados que teremos de experimentar. Parece-me bem. Depois vamos desenhar os eixos e marcar os pontos no gráfico. Portanto, o nosso domínio é constituído por valores positivos de x. Deste modo, não precisamos desenhar valores negativos de x. Porém, teremos aqui alguns valores negativos. Vamos arranjar aqui espaço para trabalharmos. Os valores de x vão até 3. Assim, este é 1, 2 e 3. Este é 0,5, 1,5 e este 2,5, que não vamos usar. Depois, vamos ver quais vão ser os nossos valores de y. Aqui é que f de x vai ser igual. Vamos, então, buscar a nossa calculadora TI85 para calcularmos o logaritmo natural. Não se esqueçam de que temos de calcular 2 vezes x e depois o logaritmo natural disso. Então, se calcularmos o logaritmo natural de 2 vezes 0,1, que é, obviamente, 0,2, o que obtemos? Obtemos menos 1,61. Depois, se introduzirmos 0,5, o que obtemos? Vamos buscar novamente a calculadora. Vamos calcular o logaritmo natural de 2 vezes 0,5. Podemos fazer isto de cabeça. Na verdade, podemos escrevê-los novamente, para que percebam bem o que estamos a fazer. 2 vezes 0,5, que é o logaritmo natural de 1. Vocês deviam conseguir fazer isto de cabeça. A que expoente temos de elevar uma base positiva para obter 1? Bem, vamos elevar ao expoente 0 e obtemos 1. Já está, obtemos 1. Vamos escrever isto aqui. Devíamos conseguir fazer isto de cabeça. Agora, vamos passar ao próximo. O que acontece quando temos um logaritmo natural de 2 vezes 1, que, obviamente, vai ser 2? Então, ficamos com o logaritmo natural de 2, o que nos leva ao 0,69. Faz sentido que seja menor do que 1, porque 2 é menor do que E. E é 2,71 e por aí adiante. Este vai ser 0,69. Agora, vamos tentar o logaritmo natural de 2 vezes 1,5. É simplesmente o logaritmo natural de 3. Isto leva-nos a 1,10. Arredondamos à centésima mais próxima. Então, ficamos com 1,10. Por fim, o logaritmo natural de 2 vezes 3. 2 vezes x, com x igual a 3. O que obtemos? Isto vai ser o logaritmo natural de 6. que é 1,79. Isto vai ser, vou escolher uma nova cor, vai ser 1,79. Portanto, em termos de coordenadas, vamos do valor mais baixo, que é menos 1,61, até o mais alto, que é 1,79. Então, vamos marcar aqui, menos 1 e, depois, aqui embaixo, menos 2. Vamos estender o eixo do y um pouco mais para baixo. Portanto, este é o eixo x e este é o eixo y, que coincide com o eixo de f de x. Depois, vamos marcar aqui, mais 1 e aqui, mais 2. Estes vão ser meios valores, porque estarão a meio caminho entre os inteiros. Parece-me que também vamos precisar de os considerar. Este primeiro ponto aqui tem coordenadas 0,1 menos 1,61. Portanto, 0,1, que é 1 décimo, vai ficar aqui. Depois, temos menos 1,61. Vai ficar aqui, um pouco mais para a esquerda. É este o ponto, 0,1 e menos 1,61. Muito bem. Este é o primeiro ponto. Vamos fazer este. 0,5, 0. Quando x é 0,5, y é igual a 0. Isto é 0,5, 0. Muito bem. Quando x é igual a 1, y é igual a 0,69, que deve estar aqui. Vamos fazê-lo aproximadamente. Um pouco mais do que 1 e perto de 0,5. Na verdade, é um pouco mais perto de 0,5 do que de 1. Vamos colocá-lo aqui. Este será o ponto 1, 0,69. Depois, temos este ponto. Quando x é 1,5, f de x é igual a 1,10. Quando x é 1,5, f de x é 1,1, o que nos leva aqui. Então, este é o ponto. Acho que já vem para onde vai esta curva. 1,5, 1,10. Portanto, já fizemos este ponto. Vamos fazer este último amarelo. Quando x é 3, y é 1,79. Assim, um pouco mais perto de 2 do que de 1,5. Será aqui. Serão as coordenadas 3, 1,79. Agora podemos ligar os pontos e vamos fazer isso a branco. Desta forma, quando os valores de x estão cada vez mais próximos de 0, o gráfico da nossa função vai ser cada vez mais negativo. E vai aproximar-se cada vez mais do eixo y, sem lhe tocar. Vamos começar muito próximos do eixo y. Depois, afastamos-nos lentamente e curvamos-nos para fora. Assim. Vai curvar para fora desta forma. Depois, continuará para cima, assim. O que acontece aqui é muito fixe. Pois, quando o x fica cada vez mais pequeno, os valores da função tornam-se cada vez mais negativos. Infinitamente negativos. À medida que x se aproxima de 0. Mas x nunca poderá ser 0. Não conseguimos elevar e, ou qualquer outra base positiva, a nenhum expoente para obter 0. Podemos elevar um expoente negativo bem grande. Se elevarmos e a menos 1.000 milhões, obtemos um número que se aproxima muito, muito de 0. Pois é o mesmo do que 1 sobre e, levantado aos expoentes, 1.000 milhões. Então, este é um número muito, muito próximo de 0. Mas nunca vai ser mesmo igual a 0. Podemos tornar este expoente ainda mais negativo que ficaremos com números cada vez mais pequenos, cada vez mais próximos de 0. Mas sem nunca alcançarmos o 0. Nunca poderemos ter um logaritmo de 0. Só nos podemos aproximar dele. Terminamos. Este é o gráfico do logaritmo natural de 2x. Tem uma forma típica. É apenas um logaritmo. Tem forma típica do gráfico de um logaritmo.